Eu quero falar com o Honório. Eu pensei melhor. Eu não quero que a Branca fique até o fim do mês na empresa. É melhor que ela vá embora logo de uma vez. Estou de acordo com você. Eu acho que eu e a Adriana daremos conta de tudo. Nós não precisamos mais da Branca. Quem é Branca? A mulher que foi ocupar o cargo da Renata na empresa. E que infelizmente se envolveu com o Honório. Então ele enganou? Sim. Ele cometeu uma infidelidade. Mas como eu te disse, papai, a Adriana e eu podemos tomar conta de tudo sem nenhum problema. Matias, meu filho, esqueceu que vai se casar na sexta e vai pra sua lua de mel? Não, papai. Claro que não. Mas a Roberta e eu ficaremos fora só alguns dias, claro. Se o clima permitir. Escutei que essa tempestade tropical pode se transformar em furacão. E isso afeta a região? Toda parte do litoral. E se isso acontecer, pode haver problemas pra Renata conseguir vir ao casamento. Não. A Renata vai ter que vir ao casamento da irmã dela. Ai, meu amor. Já viu como é o destino? Já sabe que o homem propõe e Deus dispõe. Pois eu peço a Deus, nosso senhor, que disponha. Que ela e o Jerônimo estejam aqui nesse dia. Claro. Além de vê-los, quero falar muito seriamente com o Jerônimo. Isso por quê, pai? Porque eu estou muito cismado, filha. Eu não entendo por que ele escondeu que o meio-irmão era o Rafael Gutierrez. O amigo da Renata e ex-funcionário da empresa. E que esse rapaz tenha tirado a própria vida. Mas como assim o Rafael tirou a própria vida? Isso mesmo. E foi por causa do amor de uma mulher. Roberta? Roberta, o que houve? Roberta! Roberta, filha! Filha, Roberta! O que houve? Vou pegar algo. O que houve? Ai, meu Deus. Meu Deus, Roberta! Roberta, você está bem? O que houve? Roberta, fala comigo. Roberta! A minha filha está bem, doutor. O problema é o coração. Que com a gravidez parece que não está suportando bem. E ela corre perigo? Não. Mas ela vai ter que se cuidar muito. E não se expor a nenhuma situação que a altere. Então eu dei um medicamento que vai ajudá-la a relaxar. E ela vai dormir para descansar. Amanhã eu a aguardo no consultório para fazer uns exames. Sim, sim, doutor. Boa tarde. Eu o acompanho. Ah, obrigado. O mais conveniente é sairmos todos. Temos que deixar a Roberta descansar. Não se preocupe, pai. Já estou melhor. Pode voltar para a empresa. Não, Roberta. Eu prefiro ficar até você se recuperar. Vou ficar trabalhando no escritório. Vou pedir para enviarem aqueles arquivos e nós examinamos daqui. Tudo bem, papai? Boa ideia, Matias. Doutor. Com licença. A vontade. Roberta, filha, te recupere logo. Te recupere logo. Te recupere logo. Mamãe, você escutou? Escutou que o Rafael tirou a vida por causa do amor de uma mulher? Isso foi por mim. Mas é claro que não. O Rafael te abandonou. E se existe alguma mulher por quem esse rapaz tirou a vida, não pode ser outra além da sua irmã. Pela Renata, por que por ela? Ai, meu Deus. Porque ela e o Rafael tinham uma relação secreta. Eu acho que foi por ela que ele te desprezou. E como ela com certeza também o desprezou, ele tirou a vida.